Meu nome é Ana Gabriela, eu trabalho com vestuário de roupa fitness e moda praia também. É muito insight que a gente tem em eventos assim, além da energia do evento, e como clareia nossa mente com tudo, a gente vai ouvindo e vai potencializando no nosso nicho e no nosso trabalho. Então tá sendo muito esclarecedor. O que a gente precisava agora, no momento da nossa empresa, seria um direcionamento, porque a gente tem muito conhecimento, sabe muitos caminhos, mas a gente precisava de saber qual é o próximo passo. Então quando a Sabrina falou sobre direcionamento, foi o boom pra gente falar assim, ah, isso que a gente precisa, isso que a gente vai ter na mentoria. Eu acho que é o primeiro passo pro sucesso, que já engancha ali no caso do direcionamento que a gente precisa. Então dá aquele primeiro passo.